Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui fala é o Pietro GamerDocs e do vídeo hoje a gente vai jogar Godzilla de novo aqui no Roblox E tem um outro jogo que eu não sei como é o jogo, esqueci E tem vários cajus pra você falar, Godzilla, Godzilla também é E eu vou virar Godzilla, que é o meu caju favorito Nesse vídeo eu vou mostrar todas as versões de Godzilla Ok, vou virar, esse Godzilla é 1934 Ele tem um rugido muito antigo, que é esse daqui ó Ele solta um bafo atômico branco E antes, porque era tudo preto e branco Era um chiquinho Você sabe que os olhos dele é meio, ele é meio vesco? Não, ele é tudo vesco, ele é vesco Ele é vesco, socorro Tá parecido que você consegue só ver um lado de lá e um lado de lá Então, um pau bora, pra outro o outro Então, mais... Não, matou Um pau próximo 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 O próximo Godzilla É o Godzilla 1954 Que muda um pouquinho Que é esse O próximo Godzilla É Agora Essa Ele solta o gafo atômico também, branco, e o giro dele é a mesma coisa. Fica louca, fica quieto, deixa eu matar, toma, vai matar o coração. O próximo Godzilla é o 1900, 1900, 1900, ah não tem, acho que tem. O próximo Godzilla é o Razer, que é, ele era um pouco médio, um pouco, ele era um pouco pequeno, não, ele foi muito grande. Em 1989, em 1991, ele cresceu, um pouquinho. Tá, ele, ele tem um rugido, muito legal. Parecido com o 1950, claro, um pouco, na verdade. E o Atomic, ó, que da hora. Só que tu vai acender aqui. Agora tá azul, que era o rai, e o rai, que é o vermelho, o mais forte. E o Rudan pousou no Godzilla, deu esse poder aqui, ó. E tem o atômico nuclear. Masculoso. Explode. Aí, ó. Explodiu. Aí tá explodindo. Então. Agora o próximo Godzilla, é, bebê. Só que versão, fez. Só um nome, o nome desse Godzilla, é, Godzilla Junior. É um bebezinho, que é assim também. Não sei se. Esse daqui, olha, que pequenininho. E... 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 Ele tem um rugidinho. Muito fofinho. Muito fofinho. Tem um baforadinho. mesmo. Aí, sai daqui bicho. Agora vai para o próximo. É, Kaju. Será o Godzilla Burning? Só da, não dá o Godzilla Res, que eu já mostrei. Que é igual a esse daqui, só versão burning, versão fogo, olha só o que da hora esse bicho aqui, olha só o que legal, nossa eu gosto do bicho dele, e esse daqui, e tem o super laser, um pouco, tem dois pulsos, ele tem uma explosão nuclear, muito, mas tão forte, que quer destruir o planeta, mas ele quer destruir o planeta, vamos para o próximo Godzilla, que é o Godzilla milênio, um dois mil, e você pode ver que ficou mais lindo, porque ficou, quer tá aparecendo mais uma largada, muito bonito o rugido, o atômico dele, é laranja, tipo, vai começar com laser, queima as placas ossos dele, começa a soltar, soltar um fogo e um laser, um laser de fogo, um radiativo, vamos para o próximos, que é o Godzilla milênio, ainda, só em dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois mil, dois, aqui ó, que ele ficou mais, eu achei, tipo, sei lá que ele tá aparecendo, eu acho, misturou, o meu nome, se inscreveu, com reser, eu achei, é, achei, um pouco da hora, mas eu gostei mais do dois mil, 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 coisa que o outro, é o laser, que isso não é acertar, agora vamos para o próximo Godzilla que é o Godzilla Final Ross, que é quase o parecido com esses dois milenium, ele é misturado com esses dois eu acho, que da hora, e o rugido é igual do milenium, então eu vou aumentar o atômico dele, ele tem um atômico que quando ele gira, ele solta esse atômico aqui, laranjaço, muito legal, agora vamos para o próximo, que é o Godzilla, em 2014, quer dizer, é o Godzilla normal, só vou dizer diferente, anjo, Godzilla 2014, ele tinha umas placas ossas, é pequenos, e vamos ver o rugido, mano, eu adoro esse rugido dele, muito legal, e ele tem um atômico agora vamos para outro Godzilla, que é o Godzilla, Godzilla, Shin Godzilla Forma 2, tem esse aqui, esse aqui, esse bebezinho, ele é lento, esse daqui, eu sei que ele é tão feio, mas tudo bem, ele é assim, ele tem um rugido, e vamos para o próximo Godzilla, para mostrar tanto desse Shinzinho aqui, agora é o Shin da forma final, que é a forma K, a gente tinha um um, 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 ou dois do Brazilian fazer pro Shin, um, 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 dois desseati, pois é quase parecido sendo tipo um, tipo, esse daqui aí, pera, eu acho que você sabe quem eu conseguiu também, esse aqui, esse aqui, aqui, só galera, esse chin é muito lento, muito lento mesmo, vou amassar o regidinho, e ele tem o Fire Atomic, ele começa a zoomar o fogo, não, ele começa a zoomar uma fumaça depois do fogo, depois do, do rádio laser, é, é, poxa, agora das costas, olha só, só com as duas costas, e da cauda, que bizarro, se vocês não sabem, ele tem cara do rabo, olha só, que cara feia, mano, aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora vamos lá, o próximo, é Caixou, que é, que é, o Godzinho 2019, que eu vou mostrar pra vocês, que é, esse bonitão aqui, olha só, que bicho bonitão, ele é igual o Godzinho, que é só aquele, sai daqui, oh bicho, e eu já não sei o Godzinho dele, o que é, muito legal, o Godzinho, legal, e a placa só cresceram, pouquinho, não, por isso eu não sei o que é, era, um espinho, tá, 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 era, um espinho, e eu vou mostrar o próximo, Godzilla, que é o Godzilla, que é o Godzilla, ah, que é um Godzilla, tipo, um queimando fogo, só o nome dele, é o Godzilla Termo, combina com ele, olha só, que bonito, tipo, ele fica, brilhando, olha só que da hora, o jogo dele, a mesma coisa, ele dá uma explosão, o que que é isso, o que é isso, o que é isso, olha só que da hora, agora, o próximo Godzilla, é o Godzilla 2001, que lutou com Kung, que lutou com Kung, assim, vou mostrar, bom, tá aqui, ó, muito bonito, e o rugido dele era o 2014, porque aquele rugido é muito lindo, assim, dessa, né, tipo, é, acharam feio, daí, vou tapar o rugido do 2014, nossa, que da hora, ah, não, esqueci de mostrar o Brasil, caraca, tá, e aí, tem um laser, e aí, tem um super laser, muito legal, e agora, o último, não, o último agora não, o Godzilla, que eu acabei de ver, aqui, eu esqueci, então, vou mostrar pra vocês, que é, esse Godzilla aqui, ó, esse daqui, ele é rápido, ele é o Godzilla 1998, e tem um rugido aqui, ó, ele solta fogo, ele solta fogo, muito legal, da hora, agora vamos para, para a O Godzilla Júnior Como é o macaco? O Godzilla Júnior? O meu Deus, eu não... Vai vai vai, vai aí que é bem rápido é o Godzilla Junior é igual do bebê Godzilla do Razer lá que eu mostrei o 1991 até 1994 e aquele borne Godzilla é o 1995 esse Godzilla Junior é 1999 é 98 eu acho é 98 não é 90 aí não sei eu acho que é algum dos dois e ele tem um rugido aqui ó bem parecido bem parecido a gente vai soltar o outro e aí não solta fogo agora e ele solta um ator em breve sol verde olha só que legal ele tem esse laser é o caso do monocleado e o próximo Godzilla é do Final Ross não não do que eu já mostrei só 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 do Final Ross esse daqui ó esse daqui é o Godzilla 24 e ele mudou um pouquinho e ele solta fogo agora a gente vai mostrar o último Godzilla que é o Godzilla Earth que é o Godzilla e Godzilla 2008 olha o tamanho do bicho olha o tamanho do bicho olha o tamanho do bichão caraca sim ele era um muito um muito grande mesmo vou mostrar algum jeito só ali нормально não tem um muito da hora que eu já sei você mesmo mesmo e eu super bem não não o super rugido aí faz esse negócio o atomic breath o mano é muito forte tipo ele no filme dele é ele corta o os prédios tipo tudo, facinho tipo, vai tá mais fácil que um chino agora eu vou voltar ao próximo não, já foi e, e então galera esse foi o vídeo de hoje espero ter gostado desse vídeo então deixa esse like então eu vou fazer um vídeo é, como é, conseguir um gozilla.circular, ok então deixa, então deixa seu like maroto, inscrever no canal e ativar no sininho e fui